O Departamento de Televendas é um dos mais importantes da Gazinha. Aqui tem 180 pessoas trabalhando e parece que funciona muito bem. Tem tecnologia a favor também dos funcionários. Explica para a gente como é que funciona aqui. Aqui nós somos o segundo maior atacado de eletrodomésticos do país. Isso é bastante importante para uma cidade tão pequena como Doradina, que é no Paraná, essa região maravilhosa que nós temos aqui. Aqui o que tem de bastante importante é o sistema telefônico, que não é DDA. É um sistema que é bem moderno, que o cliente liga aqui e tem um vendedor ocupado. Em seguida, quando ele desligar esse telefone, o próprio telefone automático liga para o cliente novamente. Então, isso eu acho que eu vejo assim como um grande passo, para que o nosso vendedor não fique devendo nada ao cliente. O cliente sempre receba uma informação formada. Então, não tem jeito do vendedor não atender todos os clientes. Então, acho que isso eu vejo assim com bastantes olhos, maravilhoso. Eu acho que isso é uma coisa do futuro e vale a pena a gente usar ele muito bem. O pessoal que está aqui não tem moleza não, né? Eles têm metas a cumprir e quando entram aqui assinam um contrato com o senhor, né? Conta um pouquinho para a gente desses detalhes. Não assina muito compromisso comigo, mas assina com a empresa e com os seus gerentes, né? Aqui tem que ganhar 3 mil reais, se não ganhar 3 mil, ele sai da Gazin. Não tem, não fica, não tem perdão. Tem que ganhar mesmo, então não pode ter perdão. Porque oportunidade no Brasil tem, no mundo tem, né? E todo mundo fala, mas tem uma crise, é crise, mas crise sempre está cheia de oportunidade. Então, eu falo que essa é uma coisa boa. Então, todo mundo aqui precisa ganhar bem. Mas para ganhar bem, todo mundo tem que trabalhar e fazer valer. Tem que cumprir sua meta. Então, esse eu acho que é muito bom e muito importante. Agora a Gazin também investe no conhecimento, para que os funcionários tenham mais informação, tenham uma formação melhor. Conta um pouco para a gente desse projeto que é paralelo a Gazin, que funciona muito bem. Bom, aqui nós temos a Universidade Corporativa, que funciona muito bem. Ela já tem, acho que uns 14 anos, 15 anos aí atrás. E temos escola técnica. E também tem muito curso, seminários. Por exemplo, todo mundo participa de seminários. E isso tem trazido muita informação. E a gente deixa a empresa aberta para que as pessoas de fora venham falar sobre isso aqui. Muitos professores vêm aqui. Muitas pessoas nos vêm visitar. O ano passado, se não me engano, foi 1.780 e poucas pessoas visitou. A nossa matriz, só a matriz. Isso é bom porque a gente ensina, mas consegue aprender. E isso faz parte, então, do nosso processo de aprendizado todo dia. Da nossa caminhada do dia a dia. Então, esse é um dos segredinhos aí do sucesso da Gazin. Acho que eu não gosto muito de falar em sucesso. A Gazin é uma empresa de valor, né? Porque eu falo do sucesso, eu tenho muito medo. Porque o sucesso, tanta gente fez tanto sucesso na vida e muitas vezes desaparecem. Então, eu falo assim, a gente tem que criar valor. Eu acho que a Gazin é uma empresa que tem valor. Eu acho que esse é o ponto fácil. E sempre nós mesmo, como pessoa, né? Eu vejo assim, olha, eu puxo a vida, o moço fez tanto sucesso. Não. Eu criei valor para a minha empresa. Eu criei valor para a minha pessoa. Acho que essa é a coisa mais boa, assim. A Gazin também se preocupa com o meio ambiente, não só com lucros e com metas, né? Seu Mário. Conta um pouco para a gente quais são as iniciativas que a empresa tem colocado em prática. Bom, essa aqui nós estamos em cima, que é uma. Eu acho assim, se a gente pensar em retorno de capital e de investimento, ela vai demorar muito. Porque é bastante caro. Aqui é uma lago, eu não sei quantos mil litros de água tem aqui dentro, mas é muita água. Essa água vem da chuva, das construções que foram feitas mais novas. As velhas não, porque a gente não pensava nisso. Mas as novas são todas encanalizadas aqui dentro. E daqui elas sobem numa caixa que está lá em cima. E depois elas voltam em todos os vasos sanitários. Então, de vez em quando, o pessoal olha aqui no vaso sanitário e olha e fala Puxa vida, parece que a água não está muito limpa. Não. De fato, ela é água limpa, mas é água da chuva. E isso é importante, porque nós não estamos jogando uma água tratada que custou tão caro para ser tratada no esgoto. Então, já que é uma água que vai embora, é uma água da chuva mesmo, sem trato. É um investimento bastante alto? É. E vale a pena? Eu acho que vale com o futuro. E só isso Deus vai nos dizer se valeu a pena nós ter aproveitado essa água que é tão valiosa. Então, essa é uma das coisas boas. Nós temos um posto aqui para lavar os nossos caminhões, por exemplo, que é o do patrimônio. Então, era muito difícil, porque se gasta muita água, que é caminhão sempre furgão. Então, fizemos um tratamento. E vou dizer para você também que não foi muito fácil fazer, porque nós fomos bastante pressionados pelo pessoal do meio ambiente. Mas fizemos. Hoje funciona muito bem. E todo mundo, na hora que vai fazer o primeiro investimento, acha caro. Acha muito difícil. De fato, é um pouco difícil, mas depois que começa a funcionar, a gente acostuma, né? E vira uma rotina e vira normal. Mas toda a água que nós gastamos para lavar os nossos caminhões, aproveitamos também a água da chuva. E depois da chuva, essas águas, ou quando é água que nós tiramos do poço artesiano, ela é retratada. Então, nós ponhamos 100 mil litros de água lá para lavar um determinado número de caminhão. Aquela água fica sempre sendo tratada. Nunca se joga lá fora. Ela fica limpa, 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 perfeito. Nós só jogamos, como eu falei naquela hora, o tijolinho que nós chamamos. É como se você tem uma poça d'água no seu terreno e deu uma chuva grande, alagou tudo. Quando ela seca, fica sempre aqueles quadradinhos. Aquilo ali nós ensaca e eu falo vendido, mas a gente paga para levar embora. Eu não lembro hoje quanto está, mas deve ser dois reais, dois e pouco, um quilo que vai para Curitiba. Vai numa empresa que recicla essa terra. É um processo assim que vale a pena a gente zelar dele e pensar no meio ambiente.